Vamos lá, minhas cartas. Vamos ver o que vocês me dizem. Calma, anjo. Ainda nem comecei a falar nada. Mas eu preciso ajudar a Viviane a limpar a barra dela. Isso eu posso, não posso? Você não pode falar em Viviane de jeito nenhum, Daniel. A Madame Gilda não sabe que a Viviane é a Vitória. Cuidado. Só um recado rápido pro meu pai. Seu pai não vai aceitar nenhum recado vindo através da madame. Já esqueceu da confusão da outra vez? Eu posso tentar, anjo? Você me dá licença? Eu me assumo a responsabilidade, o que você quiser perante o Thayel, tá? Só um recado rápido. Madame. Meu Deus. É ele. É o espírito do Daniel. Alô? Madame Gilda, não escuta. Fala, meu filho. Tô concentrada. Pode falar. Eu gostaria de mandar um recado. Será que a senhora pode escrever aí pra mim? Olha, como você é educado. É claro, é claro que eu posso. Finalmente, vou psicografar de novo. Maravilha, obrigada, meu Deus. Fala. Pai, sou eu, seu filho, Daniel. Fui eu que dei a correntinha pra... pra Vitória. E te amo muito. Só isso? Não quer falar mais nada? Tem certeza? Bem que eu queria, madame. Mas não vai dar. Tenta falar com o Vicente primeiro. Ele vai saber o que fazer. Já chega, né, Daniel? Subindo. Vem. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada. Olha, Breno, o Gilmar me falou que levou a Vitória pra casa da tia Magali. E eu fiquei bem mais tranquila, sabe? Porque lá eu sei que ela vai ser bem tratada. Chato tudo isso, né, Mari? É. Ai, lá deve estar péssima. Tem faculdade até tarde hoje, mas amanhã eu vou dar um pulinho lá. Você acha a Vitória uma pessoa legal, né, Mariana? Acho não, Breno. Eu tenho certeza. Ah, a Vitória é um amor. Eu gosto muito dela. Mas... Por quê? Pergunta? Não, nada. Curiosidade é minha, só. Ah, não vai dizer, Breno, que você também acha que ela pode ter roubado a correntinha do Daniel. Não, claro que não, Mariana. Eu também simpatizo com a Vitória. Com licença. Mariana, tem um minutinho pra mim? Claro, doutor, claro. Com licença, Breno. Tchau, Mariana. Tchau, doutor Guilherme. Por favor, não conta nada, doutor. Não conta que eu era favelado, não conta que eu tava na... Não conta nada, por favor, não posso perder o emprego. Não conta. Muito linda a sua família. Você acha mesmo que eu tenho uma família linda? Acho. Seus filhos são os amores. Mariana, eu ando angustiado com muita coisa. Mas antes eu queria te pedir desculpas pela maneira como a Judite se comportou na casa da sua tia. Ah, deixa pra lá. Imagina. Ela... Enfim, não era o ambiente dela. Ela se sentiu um peixe fora d'água. Não faz mal, já passou. Foi uma vergonha. Mas você é uma pessoa gentil e não vai admitir, claro. Ela não devia ter ido, mas ela insistiu. Ela é mãe. Ué, ela queria conhecer os amiguinhos novos dos filhos, a família. Você vai se especializar em atendimento de crianças, não é? É. Crianças e família. Eu penso muito em separação, mas eu tenho receio que isso possa prejudicar emocionalmente meus filhos e... Eu não quero que eles sofram. Meus pais se separaram quando eu tinha uns 12 anos e foi horrível. Eu saí da vila onde eu morava, um lugar que eu adorava, cheio de amigos, e fui morar do outro lado da cidade com a minha mãe. Eu via meu pai, sei lá, uma vez por mês. Eu não quero que isso aconteça com as crianças. Mas isso não tem que acontecer necessariamente com o Tadeu e com a Laura. Vocês podem tentar fazer um acerto melhor, né? Ter uma conversa sensata com a Judite e ver o que é melhor para os meninos. Conversa sensata com a Judite é uma coisa totalmente impossível. As pesquisas mostram que é melhor para as crianças enfrentar uma separação do que viver em um ambiente de hostilidade. Claro, claro, claro. As pesquisas e o bom senso apontam para isso, mas... Eu não acredito que qualidade de tempo seja mais importante que quantidade. Eu acho que o pai tem que participar, tem que levar o filho para a escola, tomar o dever de casa, brincar, se divertir, levar para o teatro, para o cinema. Eu não quero ser pai de fim de semana, Mariana. Oh, meu Deus. Obrigado.